Oi gente, tudo bem? Olha esse Smart TV 32 HD LED TCL, Android Wi-Fi e Bluetooth Google Assistente 2 HDMI. A Smart TV da TCL vem com tela LED HD de 32 e painel VA, o que proporciona um novo jeito de ver TV. Seus filmes e jogos terão muito mais qualidade. Ela vem com conectividade Wi-Fi e Bluetooth para que você conecte seu smartphone, teclado ou mouse para digitar e navegar com facilidade ou ainda amplificar suas músicas. O controle remoto da Vem com comando de voz do Google Assistente para facilitar sua busca por filmes e séries. Além disso, você possui as duas entradas HDMI, um USB, um RF para TV aberta, uma saída de áudio, uma entrada LAN e uma entrada AV. Tudo para que você conecte aparelhos eletrônicos diversos. Top demais, né? Sua TV é uma Android TV, que usa o sistema operacional mais popular do mundo. Desfrute de músicas, filmes, games e mais. Os essenciais de entretenimento vêm pré-instalados. Você pode baixar mais através da Google Play Store. Muito mais facilidade para acessar todas as funções da TV e busca de conteúdos. Obtenha sugestão de séries, filmes, informações de trânsito e tempo, além de controlar os equipamentos da casa conectada e OT. Utilizando o Google Assistant totalmente em português, através do controle remoto da sua TV. Configure o termostato, escureça as luzes, comande o seu aspirador robô e mais. Bem-vindo à casa e TV de amanhã. Permite que a TV TCL seja controlada pelo Google Nest. E também permite que a TV controle dispositivos inteligentes que são compatíveis com o Google Assistant. Sua conexão sem fios possibilita que dispositivos se conectem de maneira rápida, descomplicada e sem uso de cabos. Bastando que um esteja próximo do outro. Transmite e espelha o conteúdo de notebooks e celulares diretamente na TV, facilitando a sua conexão com o app do seu interesse. O Google Duo é um app de videochamadas fácil de usar, com uma interface bastante simples. É uma ótima alternativa para se conectar à distância com familiares e amigos. Suporta até 32 pessoas em um chamado de vídeo e possui comunicação protegida por criptográfica de ponta a ponta. Top demais, né? Gente, tudo isso por apenas R$ 1.044,05 no Pix. Acesse o nosso site no link na descrição do vídeo, curte nosso canal do YouTube e no Instagram. E boas compras!